Cair numa disputa não dói, que dói a sofrer por morena Olha por causa dessa dor que me distrai, eu não bati em esta senha Mas eu perdi em você, eu perdi em você, eu perdi em você Mas eu perdi em você, eu perdi em você, eu perdi em você Esse amor diferenciado me pegou de jeito Não dá pra explicar, girou minha concentração Até ver uma razão, não consigo tomar Esse amor diferenciado me pegou de jeito Não dá pra explicar, girou minha concentração Até ver uma razão, não consigo tomar Mas eu perdi na disputa, eu pensando nela Cadê sem outro lugar? Foi a coisa de repente, quando o boi saiu Eu caí e não pude ganhar Cair numa disputa não dói, que dói a sofrer por morena Por causa dessa dor que me distrai Eu não bati esta senha Olha que aí numa disputa não dói, que dói a sofrer por morena Por causa dessa dor que me distrai Eu não bati esta senha Mas eu perdi em você, eu perdi em você Eu perdi em você Olha que eu perdi em você Eu perdi em você Eu perdi em você Bora, Sofone! Esse amor diferenciado me pegou de jeito Não dá pra explicar Girou minha concentração Até ver uma razão, não consigo tomar Esse amor diferenciado me pegou de jeito Não dá pra explicar Girou minha concentração Até ver uma razão, não consigo tomar Mas eu perdi na disputa, eu pensando nela Acabei sem outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o boy saiu Eu caí e não pude ganhar Olha, cair numa disputa não dói, que dói a sofrer por morena Por causa dessa dor que me distrai Eu não bati esta senha Mas cair numa disputa não dói, que dói a sofrer por morena Mas bora! Por causa dessa dor que me distrai Eu não bati esta senha Quando é que eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Mas eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Toma piseiro, meu vaqueiro Oh, saudade de raqueijada Você toca a moto, chico, moto, piripiri Oh, duas mercadorias Vai, vaqueiro, vai, vaqueiro E aí, nenê? Seu velho história é dois Se achar que é desejo do piseiro, papai Vamos embora! Ela é da Beira Mar O que te pede Mas ela vai a loucura em cima do meu, do meu caçonete Opa! Fala que eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só o que te pede Mas ela vai a loucura em cima do meu, do meu caçonete Ela é da Beira Mar E eu periferia Sou trabalhador Ela é patrici Todos diferentes Mas vai entender Ela liga pra mim E começa a dizer Iê, 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 iê Eu tô com saudade Cadê você beber? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só o que te pede Mas ela vai a loucura em cima do meu, do meu caçonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só o que te pede Mas ela vai a loucura em cima do meu, do meu caçonete Vamos embora De nome de Montreal, de choque Eu nunca vou te comprar, papai Nossa, de clima, de climatizadores O clima é esse, papai Vai tá mais um, menino E tome vaquejada Vai começar a vaquejada Tá tudo preparado Já montei no meu cavalo Uma despeira Tá do lado açoito O boi abre a porteira Saiu no pinode Pra vaqueiro campeão Qualquer boi grande é garrote A pulvera subindo E o boi rolando no chão O locomo vai confirmar Se o boi valeu ou não A galera aplaudindo E o boi de perna O juiz fez sinal Que vai chamar o vá Pode chamar o vá Pode chamar o vá Vai descendo o váqueiro Esse é chaguinho a desejo Que dá forrada Piauí Vai lá, tira o outro piseiro Vai começar a vaquejada Tá tudo preparado Já montei no meu cavalo Uma despeira Tá do lado açoito O boi abre a porteira Saiu no pinode Pra vaqueiro campeão Qualquer boi grande é garrote A pulvera subindo E o boi rola No chão O locomo vai confirmar Se o boi valeu ou não A galera aplaudindo E o boi de perna O juiz fez sinal E vai chamar o vá Pode chamar o vá Agora, até nas laquejadas Vinha-se tal de vá Pode chamar o vá Mas todo mundo viu Que foi dentro da caixa Seu juiz que o boi caiu Pode chamar o vá Pode chamar o vá Agora, até nas laquejadas Vinha-se tal de vá Pode chamar o vá Mas todo mundo viu Foi dentro da caixa seu juiz que vai cair Vai no quiseiro do velho Vou deixar a cidade Vou ser feliz, sendo raiz, tomando banho e posto A roça é meu lugar, vou deixar a cidade Não troco meu corral pelo cinema, meu interior por capital Bora pé de franco, Mercadurinho Já vivi tudo nesta cidade que eu tinha de viver E não é desse jeito, eu quero morrer O sustinho da falta do cavalo e da pista pra correr Mas não é desse jeito, eu quero morrer Eu vou voltar lá pra fazenda que pai deixou pra mim Meu esporte é derroba agado no chão Desculpa, eu saí da roça, a roça não saiu de mim Eu sinto falta do cheiro do papo e do jimã Vou deixar a cidade Vou ser feliz, sendo raiz, tomando banho e posto A roça é meu lugar, vou deixar a cidade Não troco meu corral pelo cinema, meu interior por capital Vou deixar a cidade Vou ser feliz, sendo raiz, tomando banho e posto A roça é meu lugar, vou deixar a cidade Não troco meu corral pelo cinema, meu interior por capital Eu já vivi tudo nesta cidade que eu tinha de viver E não é desse jeito, eu quero morrer O sustinho da falta do cavalo e da pista pra correr Mas não é desse jeito, eu quero morrer Eu vou voltar lá pra fazenda que pai deixou pra mim Meu esporte é derroba agado no chão Desculpa, eu saí da roça, a roça não saiu de mim Eu sinto falta do cheiro do papo e do jimã Vou deixar a cidade Vou ser feliz, sendo raiz, tomando banho e posto A roça é meu lugar, vou deixar a cidade Não troco meu corral pelo cinema, meu interior por capital Vou deixar a cidade Vou ser feliz, sendo raiz, tomando banho e posto Pé de manga é meu lugar, vou deixar a cidade Não troco meu corral pelo cinema, meu interior por capital Vai descendo, menino Piqueira vem, papai Se achar em um desejo, me dá forro que eu ir Segura o vaqueiro Clímate, clímate, segura Vai descendo, vaqueiro Se vai ter baile, baile de vaqueiro Na vila lá fora, dando volta no terreiro O guardão do calo, só que incomoda Todo mundo junto, nós também, vaqueiro é foda O guarda que chegou, vai causar intriga A velha do baile, faz inveja as inimigas Gostando em vaquejada, vai dançar, me dançar Volta aqui no meu carro, olha o que o pai vai te ensinar Vai monta, monta, monta gostosinho, vai Monta, monta, monta gostosinho, vai E vira essa ralada, depois balança pro bairro Monta, monta, monta gostosinho, vai Monta, monta, monta gostosinho, vai Vira essa ralada, depois balança pro bairro Meu vaqueiro, meu vaqueiro Rock Bill Hoje vai ter baile, baile de vaqueiro A fila lá fora dando volta no terreiro O paredão do talo, o som que incomoda Todo mundo junto, testa de vaqueiro é foda Olha quem chegou, vai causar intriga A velha do baile, pras invejas e inimigas Gostando em vaquejada, mas não sabe dançar Mota aqui no meu cavalo, o Rock Bill vai ensinar Monta, monta, monta gostosinho vai Monta, monta, monta gostosinho vai Monta, monta, monta gostosinho vai Vira essa raba, depois balança pro país Monta, monta, monta gostosinho vai Monta, monta, monta gostosinho vai Monta, monta, monta gostosinho vai Vira essa raba, depois balança pro país Vamos embora, vaqueiro, vaqueiro Segura o pai, vaqueiro, segura o pai, vaqueiro Monta menino, monta menina Chaguinha deseja, é nóis, jogo misturado papá Segura Meu docentês Cris Pedro Conta, monta, monta, monta Segura o pai Abraço meu dentista e Pedro II, doutor Romário Médio Bora Nicolas, varejão mix, tamo junto meu irmão Vem comigo, vem no pizê Vem se apaixonar papai Corra, perdona Cê chaguinha deseja, em nome de Dina Bimini Bimini Estúdio do Beto, que era quanto tudo Segura Estrança, cheiro na cama É o mesmo que deixa quando entra e sai Onde ficaram os bens e todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me conto sozinho falando Perdi daqui Perdi a única pessoa Que assim mesmo gostava de mim Minha liberdade não quero E nem a vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você entenda Que eu te fiz mal, no amor eu falhei Vou ter que consertar, eu prometo, bebê Façante Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Eu não devia, mas eu tenho outra, bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Eu não devia, mas eu tenho outra, bebê Se achar que é desejo do miser Aparçada, mas mais seguro é Tanto demais que é príncipe E Nabi Estrança, cheiro na cama É o mesmo que deixa quando entra e sai Onde ficaram os bens e todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me conto sozinho falando Perdi daqui Perdi a única pessoa Que assim mesmo gostava de mim Minha liberdade não quero Que nem a vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você entenda Que eu te fiz mal, no amor eu falhei Vou ter que consertar, eu prometo, bebê Façante Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Eu sei que no amor sou um façante Eu não devia, mas eu tenho outra, bebê Tem nome de Leandro Cedês Bora Leandro Cedês Bora meu vaqueiro, vaqueirinha e gravações São Paulo Agora Neto Produções Chama 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 Tô mal Vem amor Vem amor Fazer amor Volta pro seu morro Doutor Romário Mégio Perseguindo a paz Saudade Volta, menino Alô Tô mal Se liguei fora do horário Não leve a mal Foi só força do hábito Já aproveitando que você atendeu Vem buscar duas coisas que você esqueceu Aproveitar a viagem leva eu Volta pro seu morro Minha cama tá tão fria sem o teu calor E eu errei, mas quem nunca errou Vem amor Fazer amor Volta pro seu morro Minha cama tá tão fria sem o teu calor Mas eu errei, quem nunca errou Vem amor Fazer amor Volta pro seu morro Vem apaixonar Vamos de baita, príncia MW, Lídia Ai, ai, ai Onde e Alves, que sobe Climati, climatizadores HotSat Nina, bi, bi, bi Tamo junto, tamo junto Vem, 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 vem Soguinha, desejo Ai Aquele seu primeiro cara Tempo estava Só que o beijo não engastrava Aquele seu segundo caso Era bacana Mas ele era ruim de cama Você vai voltar Ir e voltar Tentar, tentar Até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo Quando o seu namorado foi eu Quando o seu namorado foi eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome foi eu Aquele seu primeiro cara Até prestava Só que o beijo não engaçava Aquele seu segundo caso Era bacana Mas ele era ruim de cama Você vai rodar Ir e voltar Tentar, tentar Até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho É o Hulk Você só vai dar certo É o Hulk Enquanto eu Você só vai dar certo É o Hulk Enquanto eu Quando seu namorado for eu, quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu, quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar, o meu sobrenome for o seu Tão me chamando de ladrão, falando que eu roubei seu coração A patricinha tá amando um malandrão, cheio de amor e de boa intenção Eu tô tatuado e ela com a pele limpa, eu te rolei no bairro e ela estuda medicina Eu rap bem pesado e ela ouvindo poesia, eu fico em Marechal e ela moça de família Começo uma história de um amor proibido, seu pai advogado diz que eu não sou bem-vindo Ela suco de fruta e eu cigarro e cafezinho, ela prefere água e ovário escorre de mim Tão me chamando de ladrão, falando que eu roubei seu coração A patricinha tá amando um malandrão, cheio de amor e de boa intenção Tão me chamando de ladrão, falando que eu roubei seu coração A patricinha tá amando um malandrão, cheio de amor e de boa intenção Eu tô tatuado e ela com a pele limpa, eu te rolei no bairro e ela estuda medicina Eu rap bem pesado e ela ouvindo poesia, eu pico em Marechal e ela moça de família Começo uma história de um amor proibido, seu pai advogado diz que eu não sou bem-vindo Ela suco de fruta e eu cigarro e cafezinho, ela prefere água e ovário escorre de mim Tão me chamando de ladrão, falando que eu roubei seu coração A patricinha tá amando um malandrão, cheio de amor e de boa intenção Tão me chamando de ladrão, falando que eu roubei seu coração A patricinha tá amando um malandrão, cheio de amor e de boa intenção Olha o malandrão aí, ô papai Toma piseira O Céssio é parceiro, não me mata Aê, papai, põe põe piseira, papai Olha, cheguei na festa com uma batida estranha Era um tal de Tupupupuia Entendia nada, cheguei no caboclo E tava mexendo no som de Sante-Doo Cinquenta quanto se tocar uma barada Cheguei na festa com uma batida estranha Um tal de Tupupupuia Entendia nada, cheguei no caboclo E tava mexendo no som de Sante-Doo Cinquenta quanto se tocar uma barada Uma batida diferente, que a galera se balança Sob no paredão, todo mundo bebe dança Uma batida diferente, que a galera se balança Sob no paredão, todo mundo bebe dança Toca piseiro, toca um piseiro aí Que é pra galera balançar, quero repugnar Subi, toca piseiro, não tem pressura não Essa batida é diferente, se é o red paredão Toca piseiro, toca um piseiro aí Que é pra galera balançar, quero repugnar Subi, toca piseiro, não tem pressura não Essa batida é diferente, se é o red paredão Segura o paredão Meu compositor, Leandro Medeiro, menino Cadê você, rapaz? Repertura aí, ó Fala, cheguei na festa, uma batida estranha Era um tal de tucu-tucu, ninguém entendia nada Cheguei no caboclo, que tava mexendo no som Disse, eu te dou cinquenta côtes, toca uma parada Cheguei na festa, uma batida estranha Era um tal de tucu-tucu, ninguém entendia nada Cheguei no caboclo, que tava mexendo no som Disse, eu te dou cinquenta côtes, toca uma parada Uma batida diferente, que a galera se balança Do som do meu paredão, todo mundo bebe e dança Uma batida diferente, a galera se balança Do som do meu paredão, todo mundo bebe e dança Ó, 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 ó Toca, capizeiro Tá com quiseira aí, que pra galera balançar Quero ver poeira, suco, tá capizeiro Não tem pressura, não Essa batida é diferente, se é o velho paredão Tá capizeiro Tá com quiseira aí, que pra galera balançar Quero ver poeira, suco, tá capizeiro Não tem pressura, não Batida é diferente, se é o velho paredão Olha, tá com quiseira aí, que pra galera balançar Quero ver poeira, suco, tá capizeiro Não tem pressura, não Essa batida é diferente, se é o velho paredão Tá capizeiro Tá com quiseira aí, que pra galera balançar Quero ver poeira, suco, tá capizeiro Não tem pressura, não Essa batida é diferente, se é o velho paredão Oxê! E adornos nos teclados Esfregando, esfregando Chaguinha, desenho Calho, prezeiro, meu velho Meu nome é esse bairro, é o príncipe leu do silêncio Piripiri E aí, quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Batapizeiro, menino Adornos nos teclados A mulher Prepara o olho que lá vem o choro Prepara o bolso que lá vem o bebida Travesseiro que lá vem a insônia Pra piores dias da sua vida Não vai ter cor pra te consolar Só você e o seu coração Não adianta nem se espernear E dessa vez tu não escapa não E aí, quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá sofrendo Agora tá sofrendo Agora tá sofrendo Vem comigo Vem comigo Prepara o olho que lá vem o choro Prepara o bolso que lá vem o bebida Travesseiro que lá vem a insônia Pra piores dias da sua vida Não vai ter cor pra te consolar É só você e o seu coração É só você e o seu coração Não adianta nem se espernear E dessa vez tu não escapa não Mas quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá sofrendo Bora, vaqueiro e gravações São Paulo, ô moleque, pô E tome, piseiro de vaqueiro Vamos embora, vamos embora Segura, vai, vaqueiro Montreal News, que chato Que bom, ô, muito bem, é Chegou agora no piseiro Tá botando pra adorar Tudo canto em castiça Faz o vaqueiro pirar Olha a saia da novinha Cê vai ganhar, mostra mais Ela vai pagar calcinha Mas pra ela tanto mais Chegou agora no piseiro Tá botando pra adorar Muito louca de castiça Faz o vaqueiro pirar Olha a saia da novinha Sem vergonha, mostra mais Vai pagar calcinha Mas pra ela tanto mais Eu pereci O uísque eu pereci Sai da novinha no colinho Do papai Você vai perder a linha Chegou agora no piseiro Tá botando pra adorar Muito louca de castiça Faz o vaqueiro pirar Olha a saia da novinha Sem vergonha, mostra mais Ela vai pagar calcinha Mas pra ela tanto mais Chegou agora no piseiro Tá botando pra adorar Muito louca de castiça Faz o vaqueiro pirar Olha a saia da novinha Sem vergonha, mostra mais Vai pagar calcinha Mas pra ela tanto mais Eu pereci o uísque Eu pereci Vai sentar gostoso Doçando um piseiro bom Eu pereci O uísque eu pereci Ela vai sentar gostoso Doçando um piseiro bom Então senta novinha Senta novinha Desse lado camarote Pra te ver pagar calcinha Senta novinha Senta novinha No colinho do papai Você vai perder a linha Então senta novinha Senta novinha Desse lado camarote Pra te ver pagar calcinha Senta novinha Senta novinha No colinho do papai Você vai perder a linha Você vai do ar Tudo a piseiro Essa minha deseja Abraço pro vereador Ilha da Loto Piripiri Pra vereador Pra vereador Você é o cara Rapaz Ilha da Loto Segura o vaqueiro A mulher boa tem que ser uma novinha Quando a gente toca nela Ela dá uma zeminina A mulher boa tem que ser uma novinha Quando a gente toca nela Ela dá uma zeminina Essa menina é muito diferente Tem um chameguinho Que mexe com a gente Ela tem vinte O véio tem sessenta Desse lereado O véio não aguenta Ela pede, pede tapa E eu tomo, tomo a vara Gasto meu dinheiro Eu só não desmantelo Ela pede, pede tapa Eu tomo, tomo a vara Gasto meu dinheiro E eu só não desmantelo Ela pede, pede tapa E eu tomo, tomo a vara Ela gasta o meu dinheiro Eu só não desmantelo Pede, pede tapa E eu tomo, tomo a vara Ela gasta o meu dinheiro E eu só não desmantelo A mulher boa tem que ser uma novinha Quando a gente toca nela Ela andava zeminina A mulher boa tem que ser uma novinha Quando a gente toca nela Ela andava zeminina Essa menina é muito diferente Tem um chameguinho Que mexe com a gente Ela tem vinte O véio tem sessenta Desse lereado O véio não aguenta Ela pede, pede tapa Eu tomo, tomo a vara Ela gasta o meu dinheiro E eu só não desmantelo Pede, pede tapa Eu tomo, tomo a vara Ela gasta o meu dinheiro E eu só não desmantelo Ela pede, pede tapa Toma, toma, toma a vara Gasta o meu dinheiro E eu só não desmantelo Pede, pede tapa E eu tomo, toma a vara Ela gasta o meu dinheiro E eu só não desmantelo E eu só não desmantelo Pede, pede tapa Mentirinho não guardeou Poxa! Lá me engordar Vai! Vai lá que eu fui tacar Pizeiro lá na sangra do movimento A mulherada dançando Eu pizeirinho E no salão Eu venho, v pans agarrado Quero lá eu vinha dançando Me jodindo E de repente o véi entrou no piseiro, no desfanteiro o véi dizia assim O véi não tava assumindo, tava ganhando dinheiro Se ligar que o véi chegou, tá no meio do piseiro O véi não tava assumindo, tava ganhando dinheiro Se ligar que o véi chegou, tá no meio do piseiro Toca o piseirinho, toca o piseirinho Toca o piseirinho pro véi já sabe bem o fim Toca o piseirinho, toca o piseirinho Tá todo mundo fazendo, é o piseiro do véi Toca o piseirinho, toca o piseirinho Todo piseirinho pro rei dançar no meio de Todo piseirinho, todo piseirinho Tá todo mundo fazendo é o piseiro do rei Meu nome é de Baita Prit MW Lígia Montreal, Wilson Shop Bora só forer WhatsApp, Nina, Bipi, Bipi Vai no piseiro do rei Olha que eu fui pra cá piseiro lá no sítio do robô A mulherada dançando no meu piseirinho E no salão eu vi o rei assanhar Uma morrinha dançando no miudinho E de repente o rei entrou no piseiro No desmonteiro o rei dizia assim O rei não tava sumido, tava ganhando dinheiro Se ligar com o pé chegou e tá no meio do piseiro O rei não tava sumido, tava ganhando dinheiro Se ligar com o pé chegou e tá no meio do piseiro Tô com o piseirinho Tô com o piseirinho Tô com o piseirinho O rei dançando no miudinho Tô com o piseirinho Tô com o piseirinho Todo mundo fazendo é o piseiro do rei Eu disse Tô com o piseirinho Tô com o piseirinho Tô com o piseirinho O rei dançando no miudinho Tô com o piseirinho Tô com o piseirinho Todo mundo fazendo é o piseiro do rei Esse é o velhinho da Gimiro E bora lá, vai acontecer o Francisco, meu irmão O rei contra o Piseiro, não é nada Bora, barriguinho E se é Betinho, não é lindo E de rindo, bora, Rony O cabeleireiro vai jantar Segura E torne repertório Isso aqui é desejo do Piseiro, segura o rei E bora, bora, vai também O Trial, Deus, que choque Vou ser sincero com você Eu acho que pra mim já deu mais um tempinho E não sou teu Até a cama percebeu Que esfriou demais E o teu toque não traz Não há diada por graveto na fogueira Que não pega mais, não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você corre pra sala E não se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Vira o labirinto Vira o labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você corre pra sala E não se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Poucos metros quadrados Vira o labirinto Poucos metros quadrados Poucos metros quadrados Poucos metros quadrados Não adianta Não adianta por graveto na fogueira Não adianta por graveto na fogueira Não pega mais, não pega mais Não pega mais Você virou saudade Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Se eu te chamo pro colchão Se eu te chamo pro colchão Você corre pra sala E não se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Vira o labirinto Eu e a jumenta Não tem pra ninguém Eu e a jumenta Só ando com a de série Um dia desses briguei com a minha mulher E antes de tomar café Fui dar uma volta no roçado Eu encontrei a jumentada Do meu vizinho Comecei a fazer carinho Pois tava necessitado Daí de a pouco foi aquela confusão Peguei meu cinturão E amarrei no pescoço dela Daí puxando pra baixo De uma mangueira Botei numa revanceira E comecei uma novela Daí de a pouco a coisa foi ficando Veio que ela puxou as orenhas Chutou na minha canela Levei um coice da jumenta na canela Mas seus pés nem chegavam perto dela Cai sentado Com a perna toda empachada Foi uma pancada danada Quase que me quebra o osso Naquele dia todo mundo achava graça Vendo a jumenta na praça Meu cinturão do pescoço Eu e a jumenta Não tem pra ninguém Eu e a jumenta Um dia desses gringos com a minha mulher E antes de tomar café Foi dar uma volta no roçado Eu encontrei a jumentada O meu vizinho Comecei a fazer carinho Pois tava necessitado Daí de a pouco foi aquela confusão Peguei meu cinturão E amarrei no pescoço dela Saí puxando pra baixo De uma mangueira Botei numa revanceira E comecei uma novela Daí de a pouco a coisa foi ficando Peguei aquela bucha O rasurei e chutou na minha canela Pulei veio o coiso Da jumenta na canela Mas seus pés Nem chegava perto dela Caí sentado Com a perna toda empachada Foi uma pancada danada Quase que me quebra o osso Naquele dia todo mundo achava graça Vendo a jumenta na praça Meu cinturão no pescoço Vai! Eu e a jumenta Não tem pra ninguém Eu e a jumenta Só ando com o ar de cerno Oh, dada Ihu! Curuvai vaqueiro Putaria da jumenta 2 Ihu! Deixa eu seguir o desejo Eu do C10 Crispino e Rurras Vai! A jumenta 2 Ihu! Olha o balanço do piseiro Adonis nos teclados Sucesso nos meus parceiros Nossa pera do piseiro Se é chaguinha deseja ouvir Não é percone não Segura no piseiro Chegou o FTS Hoje é dia de sair Beber com a minha galera O show do véio Eu vou fugir Eu vou beijar na boca Eu vou ligar meu paredão Hoje ninguém fica parado não Vem dançar o meu piseiro Mas vem cantar o meu piseiro Vem dançar o meu piseiro E toma do uísque e gelo Vem balançar o meu piseiro Só no passinho do desmanteio Vem pescar o meu piseiro E toma do uísque e gelo Vem com o véio no piseiro Vamos segurar na minha mão Olha o piseiro do véio Se é chaguinha deseja Chegou o FTS Hoje é dia de sair Beber com a minha galera O show do véio Eu vou fugir Eu vou beijar na boca Eu vou ligar meu paredão Hoje ninguém fica parado não Vem dançar o meu piseiro Vem do passinho do desmanteio Vem curtir o meu piseiro Tomando uísque e gelo Chegou o réi do piseiro Vem no passinho do desmanteio E as menina no piseiro Tomando uísque e gelo Tá todo mundo no piseiro Ô feta É o piseiro do véio Legenda Adriana Zanotto